A primeira temporada de Elvis foi, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas. O artista estava energizado e após quase uma década longe dos palcos, ávido por agradar. Elvis se apresenta no novíssimo Hotel International, mais tarde Las Vegas Hilton e hoje Westgate. O empresário de Elvis, o coronel Parque, dissuadiu o cantor da honra de inaugurar a sala, o showroom. Ele disse, deixe que outro azeite o local para você. O coronel temia pela qualidade do show. Uma sala nunca antes usada poderia, numa primeira vez na inauguração, apresentar problemas, por exemplo, de som e iluminação. A honra coube à grande cantora Barbara Streisand e, como o coronel havia previsto, ela enfrentou problemas típicos dos quais aqui mencionados. Com a sala devidamente azeitada, Elvis sobe 57 vezes no palco do showroom do International Hotel. Foram as apresentações mais vigorosas, como aqui já dito, de toda a sua carreira. Quem ocupou aquelas cadeiras, quem teve a sorte de estar naquele momento histórico, não gravado profissionalmente, existem poucas imagens dessa grande volta de Elvis aos palcos. Quem esteve lá, teve o privilégio de estar diante do maior artista do mundo. Era assim mesmo que o coronel Park se referia a Elvis, sempre que negociava contratos para sua estrela. Elvis reclamou que sua roupa de couro do especial de 68, do especial de TV, era muito quente. Então, ele pediu um figurino mais fresco, inspirado nos kimonos de karatê, para também ter mais mobilidade no palco. Elvis era um praticante da arte. Vamos apresentar agora aos amigos, aos fãs de Elvis, os trajes usados, preparados, confeccionados para esta temporada tão importante, tão decisiva na carreira de Elvis. Black Herringbone Suit O terno espinha de peixe Este terno é confeccionado em duas partes. Os macacões inteiriços ainda estão no futuro. A parte de cima possui um zíper camuflado sob o braço esquerdo, permitindo assim que a roupa fique bem ajustada, bem rente ao corpo. Por essa época, Elvis exibia medidas extraordinárias. Com quase 1,83m de altura, e sabemos que as suas botas tinham saltos de aproximadamente 5, 7cm, e ainda ele usava elevadores, ou seja, a continuação do salto por dentro da bota, que ficava camuflado sobre a estrutura, sobre o couro, sobre o revestimento da bota. Assim sendo, Elvis atingia facilmente mais de 1,90m de altura. Elvis estava pesando entre 70 e 75 quilos nessa época. Ele possuía 102 centímetros de peito, 85 centímetros de cintura. Elvis, assim por dizer, estava na ponta dos cascos. Nesta temporada, Elvis combinou suas roupas com um lenço. Ele permanecia com esse lenço no pescoço do início ao fim do show. Diferente de anos posteriores, quando Elvis distribuía lenços como se fossem hóstias, embebidos em seu suor, para que seu fã levasse um pouquinho do rei para casa. Nessa época, os lenços eram confeccionados com um material bem mais caro. Raras vezes, Elvis entregou um desses lenços a um de seus fãs. Esses fãs realmente sortudos. Os ternos foram confeccionados em três cores diferentes para esta temporada. Em preto, em azul marinho, em branco. Elvis, às vezes, variava os lenços e até mesmo as faixas, os cintos, faixas, cinto, para cada um dos seus ternos. O terno preto e o terno azul marinho são difíceis de distinguir. Pois, nas fotos, o terno preto apresenta uma coloração azul. Isso se deve devido à iluminação da sala de espetáculos do showroom do International Hotel. O terno que recebe o nome de Red Black Fabric Belt, cinto de tecido vermelho e preto, é um dos exemplos de como Elvis poderia combinar cinto-faixa com lenços para criar um novo visual com o mesmo terno a cada noite. Os ternos são chamados espinha de peixe porque eles receberam um padrão de espinha de peixe de duas polegadas que vai do colarinho, desce pelo peito e também esse padrão, esse desenho é repetido nas faixas, nos cintos. Já falamos aqui também dos lenços que Elvis usava para combinar as roupas e que, nessa época, os lenços ficavam em seu pescoço do início ao fim do show. Raramente alguma fã sortuda recebia um desses de suas mãos. Vamos ver algumas combinações que Elvis fez através das fotos. A cor azul era a cor do lenço que Elvis combinava com seu terno espinha de peixe branco. Ele também usava anéis, muitas vezes prendendo o lenço. Como os amigos puderam perceber, Elvis não era bagunça. Com tanto talento, esmero e profissionalismo, não era à toa que o seu gerente, o coronel Tom Park, sempre que negociava contratos para Elvis, se referia a ele como o maior artista do mundo. Elvis, para sempre.